Cá está o 11 do Arsenal, há pouco estava no meio-campo com Granit Xhaka e Thomas Parta e também Odegaard é titular, Martinelli, Bukayo Saka e Gabriel Jesus. Este é o 11 de Rudan Lopetegui, entre a Enesri e a Saia em relação a este jogo frente ao Sporting, o Rafa Mir, é a tradição em 2007. Jerry Neal, bem a ver com esta ocasião, tinha 80 anos, foi um jogador da Irlanda do Norte. Foi escolhido para assumir a titularidade. Já está, já havia ali mais um jogador do Sevilla, estão mais do que avisados. Aproveitados esse espaço, atenção ao Sevilla, e é Gabriel de Odegaard, de recepção de Bukayo Saka, fica a pedir falta dentro da área. Este empodão é pela Sporting, parece-me que é esse o entendimento, algum compasso de espera, a indicação terá saído e terá sido dada pelo auxiliar, só o árbitro Andy Medley, e re-kick, e portanto os Gunners com possibilidade de se colocarem na temporada passada. Está ali a conversar com o Raki e Tito, não tivemos rematos às balizas, nem rematos às balizas, nem para fora, não houve ainda. Emirates Stadium, Bukayo Saka vai partir e marca, marca o Arsenal, se inaugura o marcador, a equipa da casa nesta grande penalidade, marcada com toda a frieza por Bukayo Saka. Bem tentou, bom, não fazer ali uns mindgames, apontou para aquele lado da baliza, deslocou-se para lá, colocou-se numa posição centralizada, depois recuperou a posição e foi exatamente para o lado em que ele estava. Penalti, mas não, isto era um momento previsto, até perdeu algum impacto. Martinelli, novamente Odegaard, se arrasgar para Bukayo Saka, por isso, e também em virtude da contradição de Sinchenko, a saída de Nuno Tavares para o Marseille, atenção, o Arsenal está com tudo nesta fase inicial, vai chegar ao 2-0, a balé entra marca, marca Gabriel Jesus de novo, quinto gol da pré-temporada para o brasileiro. Luís, o Arsenal está com tudo nesta reta inicial, ainda antes do arranque oficial. É, o Arsenal está com tudo e o Sevilla está um bocadinho aturdido, porque esta jogada é uma jogada de posse, é um momento em que a equipa do Arsenal tem a bola cá atrás na sua linha defensiva, está à procura de uma solução e repara o espaço que aparece sobre o flanco esquerdo. Mas uma época em que o Arsenal não esteve na Europa e pode dar 3-0, e que festival está a dar-se o Arsenal? Gabriel Jesus de Bizares, em apenas um minuto, e diria mais, em apenas cinco, o Arsenal faz três golos de rajada na Emirates Cup. É, e estar a dizer que uma equipa facilita, até parece que estamos a retirar mérito a quem está a atacar, porque o Arsenal está com uma intensidade incrível. Bocaio Saka a receber de Odegaard, vai para o Real Valdaf. Martinelli e Odegaard, é Martinelli que bate, e quem sabe... O jogo acelera e muito, mas o Sevilla... Pois e Bono não está de todo a fazer o seu papel. Arsenal 4, Sevilla 0 ao minuto, 19, oferta de Bono. Bocaio Saka a dizer presente, a dizer que sim, e o Arsenal vai esmagando o Sevilla. Este é um erro tremendo, ou seja, parece que me estou a repetir. 4-0, 2 de Bocaio Saka, 2 de Gabriel Jesus, e o Sevilla. Tenta responder o Sevilla, Jesus Corona já está a pedir. Precisa de ganhar alguma confiança na partida, mas com 4-0. Bola de Rakitic para, precisamente, Navas. Bola colocada para as alturas onde Enesre salta, sim, mas não foi... Aqui menos seletivo. Auticamente de costas, acho que se tocou na bola, foi apenas... Entrega para Eric Lamela, olha para a entrada, atenção Eric. Estão a ser um Arsenal, olha para isto. Odegaard a receber de Gabriel Jesus, pode dar o quinto, não dá, mas dá canto. O remate de Martinelli ainda a sofrer um desvio no corpo de Fernando. Muito bom. Chegou a estar 15 jogos sem perderes, ameaçando a liderança desta oferta de Bono. O Caio Saka também avisa. Saka marca com assistência de Bono. E como dizíamos há pouco, ainda bem que esta repetição nos recorda, nos traz a viva a memória, todos os 4 golos têm alguma coisa. Jesus Corona, Navas. Bola fácil para... De novo extra para Bono, nesta bola parada. Uma Liga Europa, 10 anos antes, tinha vencido com André Villas-Boas no futebol. Banta o braço direito a Rakitic, mais um cruzamento agora para Enesre. Está a anos de luz. Odegaard, bola para a defesa de Bono. Praticamente nem saltou a Thomas Porta. Ali mesmo no meio, repara, não tem marcação. Erro completo. Gabriel Jesus novamente a partir da esquerda. Recebe a de Granit Xhaka, defende para a frente de Bono, à primeira e à segunda. Vai dar canto para os Gunners. Mas o primeiro remate, com o momento de soltar a bola, mas o Arsenal está a ganhar. Não é justiça, é com inteira lógica, faça o que se passou nesta primeira parte. Este lance do Martinelli em tudo fez lembrar. Falamos agora nesta fase final da primeira parte. Não tem grandes exibições individuais no setor mais rápido. É que também ninguém cometeu erros. E isso referimos durante a perpetua. A linha ofensiva esteve mais em destaque. Até por sinal, claramente, com os dois jogadores que marcam os gols enquadrados. Cantos 6-1. A situação muito segura da equipa Londrina. Arsenal ainda sem Fábio Vieira. Literalmente o 4-0 a Bocaio Saka no lance. Espaço para receber. Desta vez não no Flanco, mas no Corredor Central. Cruzamento do Marco. E pela última vez em 2017. Mais na zona central, neste início da segunda parte. Bono. Os dois Martinelli. Olha tantos. Olha os Gunners. As atacarem novamente a valesa do Bono. E terá sido a de garde. O último a tocar, se pareceu. É, e agora não lhe saiu bem este bonito. Porque tinha tudo para dar em golo. Quanto à defesa do Sevilla. O que dizer de uma equipa que deixa 1, 2, 3, 4 adversários. Repara. Pelos países baixos. Tenta Eneseri dar uma sapatada na timidez ofensiva do Sevilla. Na primeira parte chegou a ter o lance de golo, Eneseri. Muitos erros, mas aqui não esteve bem. O desvio foi de Gabriel Magalhães. Remato perigoso. Agora de cabeça. Apareceu-me Fernando. A bola a sobrevoar Ramsdale. Terá sido ali o re-kick. Tem sido lembrado ao longo desta partida. Sobretudo no início. E mais um remato. Agora de cabeça. Há pouco foi Fernando. Desta feita foi Karim. Re-kick em desequilíbrio. Ramsdale bem se esticou. Seria uma bola difícil para o inglês. Tenho algumas dúvidas. Tendo derrotado Orlando City. Chelsea. Atenção ao Arsenal. Mais um remato na conta pessoal de Gabriel Jesus. Que o seu jogador tivesse dado ali uma cotovelada. Não vou sair de atenção. Lance muito bem desenhado. Odegaardes atira para a bancada. Quase marca o Arsenal. Mas recordar também que tem a ver certamente com esse passado muito recente. Lamela viu dois amarelos. Foi expulso. E uma interrupção. Partem. Granite. Chaka do primeiro. E que golaço que seria para o Suíço. A bola é beijar. A malha superior da beleza do Bono. Isto não é bem a especialidade do Chaka. Grande líder em campo. Grande trabalhador. Mas aparece ali tão bem na área. E também partei também no redor central. Chaka. Espaço. Granite Chaka. É tudo bem feito. Apelo ao Arsenal. Mas o corte é muito bom para parecer-me o Pablo Pérez. É. Mas foi atingido pelo Bocaio Saka. Que ao tentar rematar. Acertou. Teora. E o Arsenal com grande ocasião para chegar à mão cheia de gols. A bola acaba mesmo por entrar. E quem havia de ser? Gabriel Jesus vezes três na goleada do Arsenal. Foi apenas o primeiro canto do Arsenal nesta segunda parte. Teve seis no primeiro tempo. E a bola mais uma vez. Enfim. Gabriel Jesus. É Gabriel Jesus. Nós sabemos. É um jogador da área com um grande instinto goleador. Tecnicamente extraordinário. Elnani também vai a jogo. O egípcio. Gabriel Jesus. É de Chaka no ouvendo fora de jogo. Martinelli tem tudo para oferecer. Na Cátia. O sexto do Arsenal. Os Gunners. A golearem o Sevilla na Emirates Cup. E a fazerem a história também na competição. O resultado mais folgado no jogo decisivo. O que é isso? الناس اللي بتعشق الفيديوهات اللي بيجيب حاجات قديمة وبيضة ومصدية وبيخلي منها حاجة تلمع وشكلها فعلا كأنها أجدد من اي حاجة جديدة يبقى الفيديو ده عشانك الراجل ده جيب الساعة وجبها كده ببيضة في وسط الجبس والأسمنت بغض النظر أنه ممكن هو اللي يكون معاعدة في الجبس والأسمنت ده أصلا ولكن الساعة فعلا مصدية وبيضة جبها فكها حتت وطبعا هو عunden سنوع الساعة الساعة E o vídeo é o Rolix, que significa que a maioria das horas no mundo Você recebe um dia com uma vez e a segunda vez E toda uma vez que o seu carro não precisa de uma vez Você não precisa de uma vez só para fazer uma vez Você começa a fazer um dia com uma vez Mas você vê essa semana quando tiver uma vez Você não vai se ver com nenhuma vez que você não vai se sentir E o seu amigo que você gosta de ver o vídeo Esse vídeo é muito grande de uma vez E me informa dessa vez Eu vou falar de uma outra vez e falar sobre o que a gente vai se movimentar e a gente vai se movimentar.